Good morning! Bom dia! Na aula de hoje, vamos dar início aí com mais uma frase em inglês. We are one. We believe. We believe. We are what? We believe. We are. Nós somos aquilo que a gente quer ser. Então, pensa que você é uma coisa muito boa, você consegue fazer tudo aquilo que você deseja e que você não seja um pesadelo de um macaco preto. É, não pareça aí um tubarão martelo, certo? A aula de hoje, apostila de inglês em mãos e a gente vai finalizar ela hoje, ok? Então, vamos dar um pontapé final na nossa apostila. Para realizar tudo o que foi feito aí, tentar fazer uma correção, levantar aí um gabarito de todos os exercícios, certo? Então, agarra a apostila lá. Exercício de número 7 da página 30 na apostila de inglês. Exercício de número 8. Complete as sentenças com os artigos A ou M. Lembrando que A vem antes de palavras que iniciam com consoantes, ou seja, que não são A, E, I, O, U. E M vem antes de palavras que iniciam com vogais, ou seja, palavras que iniciam com A, E, I, O, U. Exercício número 8. Voltem lá para a página 25 para vocês verem as letras que estão faltando aqui para a gente completar os meses do ano. Não esqueçam que os meses do ano escrevem-se com letras maiúsculas. Então, sempre a gente inicia cada mês do ano com letra maiúscula, certo? Então, volta para a página 25 e consulta aí, ok? Finalizando nossa apostila de inglês do segundo bimestre, exercício 9. Reorganize as palavras fazendo regras da sala de aula. Letra A. Raise your hand to ask questions. Letra B. Help your classmates. Letra C. Keep your school supplies on your desk. Letra D. Write your name on the test. Levante as mãos para fazer perguntas. Ajude seus colegas de classe. Mantenha seus equipamentos da escola em cima da sua carteira. Letra D. Escreva o seu nome na prova. Certo? Vamos rever aí toda a apostila agora. Rapidinho, ok? A. 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí E é isso Como combinado Apostila finalizada Qualquer coisa dá um grito aí Para o tio André E manda aí As fotos das atividades Exercícios aí no grupo Certo? Certo? Certo?